Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui trocando o filtro de ar-condicionado do IDEA do meu amigo Antônio e olha como é que está o estado do filtro do ar-condicionado aqui do IDEA. Ele comprou esse carro há pouco tempo e nós estamos fazendo uma revisão no carro, vendo alguns itens. O carro está com 60 mil quilômetros rodados, está muito novo, muito conservado e mesmo estando um pouco rodado, olha o estado do filtro do ar-condicionado, ou seja, o fio do ar-condicionado tem que ser trocado constantemente. Comparando aqui, você vai ver o filtro do ar-condicionado novo que nós vamos colocar aqui agora, olha o estado, novinho. Então, ou seja, isso aqui é o ar que vai para o seu pulmão, então faça a revisão do fio do ar-condicionado, sai muito mais barato que você gastar dinheiro com remédio de alergia, de rinites, de sinusites, então para você que é alérgico principalmente, mantenha aí os filtros do seu ar-condicionado em dia, beleza? Esse aqui é o IDEA, é muito novo, muito conservado, então estamos aí fazendo uma revisão dele, e é isso aí pessoal, troca o filtro do ar-condicionado. Ah, onde é que é o local do filtro do IDEA? Bom, aqui ó, você pode ver aqui que tem bastante pedaço de folha aqui, que estava do filtro, então fica bem aqui debaixo do painel, bem embaixo do porta-luva, está um pouco escuro, mas dá para vocês terem uma noção aí, beleza pessoal? Muito fácil de trocar, beleza? Então fica a dica aí, um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, dá uma força, divulga, olha aí a comparação. Um abraço!